Coração Malvado Ainda tenho muito o que viver, que sonhar Ainda tenho muito o que aprender, pra ensinar Acontece que meu coração não quer saber Quer se apaixonar, não quer saber Quer se apaixonar, não quer saber Tô brigando com meu coração e ele nem ai Se eu mando, ele diz não, não quer me ouvir Quantas vezes pro meu coração tentei dizer Não se apaixonar, por quem não quer saber Não se apaixonar, por quem não quer saber Preciso desse teu amor, e você não vê não A culpa é do meu coração, gostar de quem não gosta de mim Eu vejo o tempo passando, você não vê não A culpa é do meu coração, que me deixa assim Preciso desse teu amor, e você não vê não A culpa é do meu coração, gostar de quem não gosta de mim Eu vejo o tempo passando, você não vê não A culpa é do meu coração, que me deixa assim Sou viajante sem destino pra chegar Tô precisando de alguém pra me acompanhar Quantas vezes pro meu coração tentei dizer Não se apaixonar, por quem não quer saber Não se apaixonar, por quem não quer saber Preciso desse teu amor, e você não vê não A culpa é do meu coração, gostar de quem não gosta de mim Eu vejo o tempo passando, você não vê não Eu vejo o tempo passando, você não vê não A culpa é do meu coração, gostar de quem não gosta de mim Eu vejo o tempo passando, você não vê não A culpa é do meu coração, que me deixa assim E no meu CD também tem uma canção bem nordestina, bem romântica, bem brejeira